15 minutos Então com a palavra do vereador Paulo É evidente que essa minha intervenção de hoje Ela é dirigida ao Leonardo Mas ela, para além de ser dirigida ao Leonardo Ela é dirigida a toda a base que se mandou Então logo a votação do veto acabou Porque o que Leonardo se envolveu Na votação do veto É decorrência de uma Câmara que não respeita a si próprio Porque se respeitasse a si próprio Não teria envolvido o Leonardo no processo em que ele se envolveu Aqui não vai ter debate, Léo Do tipo Jean Williams e Bolsonaro Porque nem eu nem você somos Jean Williams e Bolsonaro Aliás, pode ser que percamos os dois Conceitos de quem confia na gente na sociedade E aí você é do meu partido É, pois é, mas cada um escolhe a companhia que bem entender Então aqui Aqui nós não vamos ter Aqui nós não vamos ter Um debate tipo Jean Qual é o nome daquele maluco? Feliciano Que por negligência e desplicência do PT Assumiu a Comissão de Direitos Humanos Porque o PT está interessado em comissões que dão dinheiro E pela primeira vez na sua história Deixou um translocado fundamentalista Obter a presidência da Comissão de Direitos Humanos Então aqui não tem Nem da parte do Léo, nem da minha parte Um debate tipo Feliciano e Jean Williams Que representa uma temática com muito conteúdo e muita riqueza no Congresso Nacional Então não existe isso entre nós O segundo elemento Portanto é uma discussão que eu gostaria que tivesse aqui Badeira Eu gostaria que tivesse aqui Rodrigo Farah Eu gostaria que tivesse aqui todos os vereadores Em relação aos quais não me surpreende absolutamente nada Sabe por que Léo? Se eles não se elegerem na próxima Eu não estou nem aí Aliás, no que depender de mim Vou fazer força Que o resto que não se elegeu na outra Não volte mais pra cá O problema é que eu gostaria que você continuasse vereador E aí o que você faz Apesar de nós sermos de partidos diferentes Me incomoda É por isso Que eu manifesto Da maneira que eu me manifesto É óbvio Ou alguém Estou olhando direto pra vocês Porque aí tem um monte de amigo Porque se quiser vaiato, vai Se quiser aplaudir, aplauda Não tem problema Não sei nem se o pessoal que está no meu gabinete Que é uma claque gabinetal Se está batendo palma pra mim ou não Porque nem estão aqui Nem estão aqui Segundo elemento Eu não sou daqueles Que eu ganhei Que digo eu ganhei Nós empatamos Vocês perderam As postagens No meu gabinete São minhas postagens E por elas eu respondo Qualquer que seja o conteúdo delas Eu respondo Até porque os assessores Não tem o direito que eu e você temos De vir aqui falar um com o outro Portanto eu expresso Aquilo que eu acho que precisa ser expresso Então sou de minha responsabilidade Com todo o ônus E bônus daí decorrente Acho que você não deve se preocupar Porque apesar de ser importante Um registro em ata Na sua nota Porque as 200 Hava ontem 280 mil pessoas Que leram a postagem Crítica Ao voto Pela postergação Da punição ao racismo As 250 mil pessoas Que viram a minha postagem Viram a sua nota Então fica tranquilo Fica tranquilo Em relação a isso Então a mesma divulgação De todos aqueles Que viram a minha nota Viram também Viram a minha postagem Viram a sua nota Então isso daí Não tem problema Não vou entrar no mérito De com raiva de mim Mesmo que momentânea Tem nove projetinhos Eu fiz um balanço Aliás a Rúbia e a Fabrícia Ficaram me devendo De 2001 pra cá Eu fiz só de 2004 pra cá São 58 projetos de lei Entre eles o código de ética Que o cara de Paulo Rodrigo Fará presidente da comissão de justiça Não tenha coragem de dizer Por que que ele não veio até hoje Pra tramitar nas demais comissões Deve ser orientação do líder governo Porque não tem nada melhor Do que essa câmara continuar Funcionando Sem um código de ética Que eu apresentei em 2002 Quando da cassação da aparecida Domingos Lembra Carl? Eu fui o único vereador Eu fui ali pra aquele palanque Daquele lado Só tô nesse lado de cá Pra poder olhar de frente Por meus amigos Amigos do Léo E do gabinete do Léo Eu estava naquele plenário único Que falei Todo mundo foi Ainda com voto secreto Votar lá dentro da tribuna E eu declarei Meu voto pela cassação da aparecida Domingos E ato contínuo Criei um código de ética Que Conte não deixou votar E que até hoje Diante do caso Macedo Atualizei E submeti aos meus pares Pra que nós tenhamos O código de ética Tenho certeza absoluta Que o Léo Estará junto conosco Quem está postergando Essa votação Não é o Leonardo Giordano Não vou Então discutir Se Projeto Quem fez mais ou não Não entro no campeonato De quem faz mais projeto ou não Até porque Acho que o Literói não é melhor Ou pior Por falta de projeto Leia o que não falta Projeto o que não falta Falta é nós transformarmos As nossas belas iniciativas parlamentares Que nós temos aqui Em ações concretas e benefícios Da população Léo Também ficar Não vou valorizar A nossa relação Com o Randolph Não era o meu candidato E o problema é que eu sempre digo isso Claramente não fico valorizando O tempo todo Agora pra mim É muito mais complicado Pra você ficar Lembrando que o governo do PT Pra ter governabilidade Tem que contar Tem que contar com o Sardê Colo Jardim Barbalho Renan E Eduardo Cunha O probo O probo Que ousou Ousou Avacalhar E ousou Porque um criador De dificuldade Pra vender facilidade Ousou enfrentar O governo Dilma E o companheiro Molon Que pode não ter feito O melhor relatório Sobre o marco civil Na internet Mas cumpriu seu papel De estar mais próximo A sociedade Enquanto o Eduardo Cunha Estava trabalhando Pra aqueles que vão financiar Sua campanha E esse é o PMDB Que garante A governabilidade Do PT Eu não quero entrar também No mérito disso Eu acho que o companheiro As contradições Levantadas aqui Pelo meu companheiro de bancada Henrique Vieira Seu amigo Seu companheiro Não tanto nos votos Porque de vez em quando A gente se separa Mas Eu vou ficar Porque a análise Que ele faz Da relação E das contradições Que as relações Que o PT tem Municipal e nacional Tem É evidente Que elas A conferência de igualdade racial Que aliás O site da prefeitura Anuncia hoje Correndo Uma primeira reunião Essa tal conferência Ela é tão importante Quanto a conferência Municipal de saúde Sabia Léo Porque é um marco Definidor De norte Regulatório Para as nossas ações Do povo Do povo Que lotava Esse plenário Eu quero vir De novo Para cá E ver o Léo Voltar com a gente E o Valdeck Também Porque senão É se ligue num Se Cal Mudar de opinião Ou não Não me surpreende nada O Cal Vota do jeito Que o governo Manda ele votar Não é meu problema Não tenho relações Inclusive muito fraternas Com o Cal É um sofredor Como eu Fluminense Eu sou Botafogo Então a gente tem um monte De afinidade Mas eu não espero Além Além do amor Que você seria Tempo Claro Mas não espero No voto Coisas diferentes Do que a base Do governo faz Mas tem o direito De ter expectativas Em relação a você Até porque várias pessoas Inclusive algumas das quais Algumas das quais Fazem parte do meu Conselho político Sem ser do pessoal Tem em você Uma alta dose De confiança E de apreço Que se decepcionaram Com o seu voto Elas têm o direito Porque gostam de você E querem você Votando de acordo Com o que elas pensam A sua mãe Que escreveu Um belo artigo Para mim Também E foi visto Por todo mundo A sua mãe A sua mãe acompanhou Todas as audiências Sobre a OUC E em todas elas Ela manifestou Com o conteúdo Não foi com Se liga e dum Com o conteúdo A contraliedade dela Em relação ao processo Você não participou De quase nenhuma Se é que não participou De uma Duas Duas Acho que uma Porque eu estava em tudo E só lembro Você em uma E na hora H você votou A favor da OUC A OUC no íntimo É meu julgamento No meu julgamento Não tem a tua cara Mas é um direito Que eu tenho de fazer Agora A crítica que eu faço Se você me incomoda O seu voto É como decorrência De algo E eu já falei Na primeira votação Eu estava em Londres Se eu não me engano Quando eu assisti A votação Do projeto Do Renatão do Quilombo E eu Ouvi de lá E acompanhei O pessoal Põe um som legal Com o microfone aqui Aumenta um pouco o som Futuramente a gente vai poder Aumenta um pouco A matéria Em primeira discussão Ao primeiro secretário Para fazerem tudo parecer Nas comissões Quais estão Em distinto Redação final Vou pedir aos vereadores Presidentes da comissão Renatinho De direitos humanos E vereador Leonardo Giordano Da comissão de cultura Para dar o parecer verbal Mas primeiro Vamos fazer a leitura Do parecer da comissão De questão de justiça Por gentileza Aumenta um pouquinho Só por favor Comissão de justiça Redação final Parágrafo 3.2023 Projeto lei 306.2023 Autor vereador A relação do Quilombo Qualquer artigo primeiro Segundo a lei Municipal 189.1.2001 Para que faça a ser Realizar as conclusões Estes três estabelecimentos Que discrimem Não Nem Que discrimem Pessoas utilizando Seguir elementos Referente a raça Ou Etnia E religião Autor Relator Vereador De paratato De sua proposição Contra a participada Projeto lei Em pílido Lida em sessão plenária Projeto foi encaminhado Para esta comissão Constituição de justiça Proferir parecer Conforme o artigo 87 Do regimento interno A comissão Constituição de justiça Redação final Em reunião realizada Aprovou o parecer Do relator Favorável Projeto lei Em pílido O senhor Presidente Pediu o parecer Verbal Da comissão de cultura Senhor presidente Senhores vereadores Pretende O nobre vereador Renato Do que longo Fazer um ajuste De precisão Em lei municipal Para combater Preconceitos De forma geral Embora o projeto A gente pudesse Ter tido assim Um pouquinho mais De tempo Para analisar Na comissão Nosso objetivo Central é que as leis Boas Sejam aprovadas E por isso Não poderia ser Diferente O meu parecer Que é favorável Mesmo aqui Verbalmente Em plenário A boa medida Do vereador Pela então Votação Do referido Projeto Então pela sua Aprovação Presidente Nem ter sido O veto Em si Não deveria Nem ter sido Aprovado Não deveria Nem ter sido Discutido Deveria ser Promulgado Pelo Bagheira Por que? Porque incêndio Cai entre nós Não é desculpa Para absolutamente Nada Porque para outras Razões Que envolvem O interesse Do governo Não teve incêndio Que impediu O governo De fazer nada Então a primeira Coisa Deveria ser Promulgado Diante do impasse Léo E você Testimunho Do quanto Eu reclamo Por reuniões Lá dentro Antes que a gente Vinha discutir Os temas Polêmicos Olha só Quanto mais Polêmica tiver Dizem Eu nem sei Se é verdade Mais voto Eu ganho Para de falar Que eu estou fazendo As coisas Porque eu falo Porque eu sou Candidato a deputado Federal Aliás Não é a primeira Vez que eu sou Candidato a um monte De coisas Cumprindo o papel Militante Como eu e você Cumprimos Aliás Não acho Que participar De eleição Seja em primeiro lugar Participação Para obrigatoriamente Ganhar Nós participamos De eleição Enquanto militante Para disputar Projetos Na sociedade A eleição Em si É decorrência De trabalho E de um acúmulo De conceitos Que a população Faça em relação A nós Porque senão Quatro anos Fora daqui Significaria Um esquecimento Em relação Ao que foi feito De 2001 A 2008 Quando eu fui Vereador Na cidade Então não é Essa questão Central O problema É que Você é testemunha De quantas vezes Eu digo Que nós temos Que discutir Lá dentro Polêmicas desse tipo Você não tem ideia Aliás Você tem ideia Quantas vezes O cal Com este Semblante De paisagem Foi ao governo Do Rodrigo Para discutir O que fazer Ou não fazer Com um veto Ao projeto Da Priscila E depois Eu sou obrigado A discutir Porque que ele Não vai Nem o Bagueira Vai lá discutir Porque a Priscila Não pode ter projeto Vetado Ah não O Paulo A oposição E etc Independente do conteúdo Pode ter projeto Vetado Léo A discussão Do Desse projeto Do racismo Que você Corretamente Deu parecer Pela cultura Na primeira votação Não poderia ter Sobre você Mas aí É o meu pensamento Não poderia Devido a sua história A sua coerência Não poderia haver Sobre você Nenhuma tentativa Sequer De mudar o seu voto Que você deu Em nome da comissão de cultura E em seu nome pessoal Na primeira votação E se nós tivéssemos Tivemos a oportunidade De discutir isso lá dentro Nós poderíamos ter Saído de lá Sequer com votação De veto E sim com a promulgação No Badeira Porque é isso que nós vamos conseguir No Ministério Público Mostrando que o regimento Foi Desrespeitado O argumento Colocado De que nós teremos Uma lei maior Você sabe Que a Conferência Municipal De Saúde Também veta Fundação Estatal De Direito Privado Se você votar A favor disso Tendo usado Dando bananeira Dando cambalhota E vendo Como postergar Essa discussão Não estou dizendo aqui Que o CCJ Esteja criando dificuldade Para vender facilidade Eu vou parar de dizer Essa quantidade de cargos Porque eles ficam ofendidos Com a quantidade de cargos Que ele tem Inclusive O Cal Disse para mim Que eu estou errando Nas afirmações Que eu faço Em relação a ele O tempo todo Diz Que só tem dois Tá Ele Me detalhou O que é São dois órgãos importantes Não são dois cargos São dois órgãos importantes Aí dá uma Dá uma Ciumeira O Rodrigo Não tem mais um Eu dizia que o Rodrigo Fara tinha um órgão Secretaria Regional De Carahí Não São cinco Porque ampliaram-se Os tentáculos Da Secretaria Regional De Carahí Mas vamos O último argumento Léo Isso daí Não vai mudar Em absolutamente nada O carinho Que eu tenho por você E a minha expectativa Que permanentemente Você adquira a liberdade Para votar com a sua consciência Porque os oito mil votos Que eu tenho Foram construídos Com uma trajetória Parecida com a consciência A diferença Que foi no movimento sindical De coerência De sair do PT Quando o PT começou A ter bocas federais No primeiro governo Lula Eu era cotado Para ser Ministro das Telecomunicações Ou secretário-geral Do Ministério das Telecomunicações Ou presidente da Telebar Porque era engenheiro Da Embratel No governo Itamar Quando o Collor Foi expulso Foi empichado Do governo Foi para a presidência Da Embratel Um senhor chamado De conduta Super ilibada É Ministro das Relações Exteriores Do governo João Goulart Ministro da Previdência Social Da turma Do Lice Guimarães Chamado Renato Acha Eu fui convidado Para ser diretor De engenharia Da Embratel Durante o governo Itamar Sabe o que eu respondi Léo? Do meu partido Que naquela ocasião Era o que você continua nele Tinha definido Que nenhum membro do PT Participaria de cargos De confiança No governo Itamar Ao contrário do que fez Era um dia E foi expulsa Eu Um simples engenheiro Da Embratel Tive que ter a cara De pau de diante De uma personalidade Como Renato Acha Dizia Eu não posso aceitar Porque o meu partido Deliberou Que nenhum de nós Ocuparia cargo De confiança Então ninguém Vai jogar sobre mim Que as coisas Que eu faço São para ter cargo Daquilo Daculau Para ser eleito Deputado Federal E o último argumento Para definir O quanto é vazio O argumento Que você usa Para te levar A dizer O que você votou E depois a gente vai tratar Das próximas postagens Do que é escrito Ou não é escrito Da não colocação Em ordem alfabética Que te leva A dizer para mim No corredor Você me colocou Como o primeiro Dos que votaram Conta como uma percepção Eu tinha visto A próxima postagem Do meu gabinete Todas saíram em ordem alfabética Inclusive a minha Até porque Henrique Começa com a Gá Antes de Paulo Eduardo Renatinho Que escolheu Renatinho Não vai ser Gesivaldo Vai ficar lá no final Da rapina Porque ele escolheu Renatinho E nós vamos colocar Tudo em ordem alfabética Tânia já retomou Isso comigo também Você fez uma postagem E se mandou Para a Europa E me botou Lá como a primeira Eu vou falar Léo De uma lei Que nós nem gostamos Tanto Mas é uma lei importantíssima E a mais badalada No contexto geral Das leis Que diz respeito A responsabilidade fiscal No nosso país Que é a lei De responsabilidade fiscal Que é uma senhora lei Eu poderia até fazer Uma analogia Dizendo assim É a lei Do estatuto Da responsabilidade Social Ou da responsabilidade Fiscal Equivalente Ao estatuto Da igualdade racial Ela é de 2000 Você sabe Quando ela surgiu Por uma lei singela Batizada de Lei Camata I Em 1995 Ela estabelecia Os limites De gastos de pessoal Em 1995 Com o nome singelo Rita Camata Rita Camata I Em 1999 Elementos Que eram Importantes Na definição De limite De gastos de pessoal Foram ampliados E veio a lei Rita Camata II De 31 de maio De 1999 E finalmente Com o nome De lei De responsabilidade fiscal Em Se eu não me engano É mais de 2000 4 de maio De 2000 A lei é maior Não tem sentido Léo Você jamais poderia Pela sua história E é por conta Da sua história Que eu cobro Você não poderia Votar Com a postergação Da punição Aos comerciantes As pessoas Que nos ambientes Comerciais Discriminam As pessoas É simples Você não poderia Porque nós não sabemos Quanto tempo Vai durar A tramitação Da lei Enquanto isso Pessoas Como o caso Que foi Ressaltado No Globo Do Ponto Frio Pessoas Que sofreram Discriminação Racial Para concluir Por favor Vou concluir E que nós Poderíamos ter Abortado Porque o que existe É criminalização Do indivíduo Em relação A prática De racismo Mas se você É dono De um estabelecimento E você Maltrata As pessoas Nós poderíamos E perdemos A oportunidade Perdemos a oportunidade De cortar Este mal E portanto Não tem que Ficar pensando Porque eu não sou Feliciano Eu não sou Bolsonaro E eu não Travo Uma Batalha Mesmo que Retórica E política Com você Imaginando que você É igual Rodrigo Farah Ele pode até Ficar chateado Problema dele Problema dele O Cal Pode ficar chateado De eu tratar ele De eu tratar ele Diferente do que Eu trato você Bagueira Pode ficar chateado Que é um presidente Que preside uma casa Que tem uma cara Diferente da minha Se eu Presidisse essa casa E eu disse isso No primeiro dia Dessa legislatura Você lembra? Eu não tenho Escondição Isso significa Que eu não tenha Relações Amigas Fraternas Não é? De amizade De frequentar Uma outra casa Com o Cal A gente tem Uma relação fraterna Eu tenho Relação fraterna Inclusive com Bagueira Com quem? Eu disputei a presidência Acho que ele não é O presidente Que eu gostaria De presidir Essa casa Então não confunda Não confunda As coisas Não tem Absolutamente Nada De Perseguição Para criar As bases Para impedir Que o curso Natural Da trajetória Política Do militante Social Leonardo Tenha Uma interrupção Agora Eu posso Léo Ter expressado Mesmo que de uma maneira Que você não goste Eu ter expressado Em parte A decepção Das pessoas Que gostam muito De você Eu sou apenas uma Na sociedade Tem várias E que não concordam Não concordam Com o seu voto Não é você Não concordam Com o seu voto Mas não concordam Não é o direito delas E pode ser Que várias delas Continuem Inclusive Contando em você Porque o que você Fez de credibilidade Pela sua história Dá a você A possibilidade De manter as pessoas Que confiam em você Votando em você Eu não tenho dúvida Sobre isso Tudo depende de você Agora não tem Absolutamente nada Na nossa parte Da bancada Do pessoal Uma tentativa De desqualificação Nós Outra coisa Eu não acho E ninguém na bancada Do pessoal Acha que você é racista Mas você Deu um voto Que facilitou A perpetuação De práticas racistas Na cidade Coisa que nós Deveremos ter evitado Com a promulgação Dessa lei E aí não teria Não teria Paulo Não teria Leonardo A casa Teria promulgado a lei O veto do Rodrigo Termina dizendo Sabe o que Ele é Você sabe Ridículo Eu e você Achamos que é ridículo Talvez você Não possa dizer Estas portanto Elenca as razões E termina Com a seguinte frase Talvez Rita Você não tem Minha amiga Rita Não tenha lido Até porque No dia a dia Do exercício do mandato A gente Não lê muita coisa Ele elenca As razões Historicamente Por exemplo O movimento LGBT Organizado Luta para Criminalizar Em todo o país A homofobia Luta extra Justificada No crescente Número de ocorrências Violentas Contra a população LGBT Ou seja Preconceito Diretamente ligado A orientação sexual Do indivíduo Diga-se de passagem O menino prodígio Rodrigo Hoje prefeito Sempre teve problema Para ir As nossas passadas Esperador Para concluir Por favor Nós temos um orador Está defendendo o Rodrigo É isso? Não estou defendendo Porque já porra Aqui Não pode fazer isso Não A vossa excelência Sabe que eu tenho Um quadro especial Eu quero dizer Um passando Que o menino prodígio Rodrigo Nunca gostou muito De as nossas paradas LGBT Especialmente Quando elas começaram Quando era necessário Ser pioneiro E ter ações afirmativas Na praia de Caraí Ele nunca foi Aliás Nunca vi Nenhuma sequer E agora virou Virou No seu parecer O paladino Das causas LGBT E de proteção Da sua própria lei Que com certeza Não deve ter sido De iniciativa dele Pode ter sido De iniciativa De Gustavo Rodrigues Porque nós conhecemos Os companheiros militantes Do Carlos Mário E de outros tantos Que militam Nessa causa Não foi de Rodrigo Rodrigo é fundamentalista E precisa passar Passar para a sociedade Que ele não participa De determinadas Teses e causas Que nós não temos problema Independente de perder voto Ou ganhar voto Eu e você Não tem problema De participar E o Rodrigo tem Mas isso é um problema Do Rodrigo O Rodrigo não é meu problema O meu companheiro O vereador Leonardo É meu problema Pois não Não, apenas uma lembrança Que no último debate Antes das eleições De 2012 Naquele momento Do pinga-fogo Que o site da Globo Fez O debate Entre os candidatos Era sim ou não E diante da pergunta Se o Rodrigo Financiaria ou não Por exemplo Ações de afirmação Da população LGBT Como passeatas Ele foi um daqueles Junto com Felipe Peixoto E Sérgio Esveita E que ali pronunciou Que não faria No momento eleitoral Eu acho que faltou a ele Essa coragem De ter uma coerência Na luta A favor da população LGBT Acho que naquele momento ali Revelou-se Por exemplo Uma contradição Antes de passar Para o Léo Porque logo depois Da parte do Léo Eu vou encerrar Só para terminar O parecer do Rodrigo Que no Globo Depois ele disse Que a procuradoria Não foi nem ele Léo Depois quando Disseram que gerou Polêmica entre nós Aí o Rodrigo Diz Não a procuradoria O lindou Etc Se ele assina O parecer dele Assim como as postagens Goste você ou não São minhas Eu tenho que pagar O ônus e o bônus Do conteúdo das postagens Sem recriminação E sem bater palma A qualquer um dos companheiros Que tenham em meu nome Feito a postagem As postagens são minhas Ele termina dizendo Nesta forma O combate ao preconceito De raça Cor, etnia e religião Que era um forte Mais efetivo Respaldo Legal Se a proposição Legislativa For apresentada De forma específica Para as temáticas Apresentadas Como dizem os ingleses Sem risco de quebrar De couro Bullshit Bobagem Bobagem Nós estaríamos Interrompendo A todo e qualquer Cretino Que praticasse Contra as pessoas Racismo Na médula Que nem existe mais No plaza shopping No pay market Etc, etc Teríamos interrompido Com penalização Claramente colocada Na lei E ele termina dizendo Estas, portanto Foram as razões Que me levaram a vetar Por interesse público Léo Você não pode concordar Com isso Senão você nega Sua história Porque qual é o interesse público E eu posso ter A punição A quem tem Prática de racismo Porque eu estou esperando Uma lei maior De igualdade racial A lei maior Aliás eu disse E critiquei a Verônica A Verônica não deu Uma palavra A conferência De igualdade racial Já tinha acontecido Léo Eu acompanhei toda A votação Dvd da votação Além de ter acompanhado Feliz A aprovação da lei Lá na Europa Quando eu estava lá Não teve nenhum Voto contrário Não teve nenhuma Manifestação E se eu estivesse aqui E se já houvesse A discussão Sobre a igualdade racial Nós teríamos colocado Esse elemento Dizendo que todos nós Estaríamos nos antecipando Para no passo seguinte Incorporar o conteúdo Dessa lei Ao estatuto de igualdade Eu disse isso No dia da votação Só que o Rodrigo Mandou ventar E aí eu tenho o direito O direito De lamentar Na minha análise Te conhecendo Há tanto tempo Conheço o Rodrigo Conheço você E nem vou falar Aqui em público O quanto você Gosta do Rodrigo Com nuances Diferentes Das minhas Ele é do seu partido Ele é o prefeito Da cidade Mas nós temos Uma vida em comum Que não começou Antes de ontem E que não se interrompeu Pelo fato De não estar no PSOL Eu conheço A relação Da juventude Do Flávio Que é presidente Do meu partido E tantos outros Que militam agora No PSOL Eu conheço Desde sempre Eu queria prorrogar Para mais 15 minutos A sessão Então Só para encerrar Dando a parte Ao Léo Eu tenho o direito E o dever Porque isso serve Tanto para mim Quanto para você Serve de lição Eu tenho o dever Não tenho a obrigação Por zelar Pelo seu futuro político Cada um de nós É responsável Pelos nossos atos Nós somos maiores de idade Tá Agora Eu já te falei Algumas vezes Em box Até porque Enquanto você não interromper O direito que eu e você Temos de falar Particularmente Em box Eu vou continuar Manifestando a minha preocupação Com seu futuro político Sabe por quê? Porque eu acho que a maioria Dos vereadores do Niterói Não contribui nada Para a cidade do Niterói De vez em quando Alguns deles dizem assim Pô, mas se você tivesse 21 votos Você votaria em mim? É evidente que eu não vou responder A essa pergunta Um tanto quanto Idiota E infantil Mas claro que não votaria Nos 21 Entre as pessoas Que não se elegeram Algumas no PT Algumas no PSOL Em outros partidos Poderiam estar dando Uma contribuição enorme A essa casa Mesmo, Léo Que não seja Dos nossos partidos Eu conheço Várias pessoas De valor na sociedade Que tentam Nessa difícil Eleição de vereador Já me sabe Quanto é difícil Uma eleição de vereador Não pensem que Um vereador Que tem 8 mil votos Tem uma eleição fácil É evidente que ele tem Uma eleição mais fácil Por conta Assustão A eleição de vereador Não é Não é uma eleição fácil Portanto As pessoas que Saem dessa disputa Com uma vitória eleitoral Elas adquirem Para além da vitória Uma responsabilidade Muito grande E eu falo Com toda sinceridade Não acho Que os 21 vereadores Da Câmara Municipal De Niterói Se preocupem Com os problemas Da população de Niterói Sabe por quê? Porque vários deles Não raro Não sabem Nem o que estão votando E se nós provocássemos Discussões Temáticas Sobre o que está sendo votado Nós provaríamos Para a maior parte Da população Que a maior parte deles Não sabe nem o que está votando Alguém que vota Sem saber no que está votando Que não é o seu caso Que não é o meu caso Não é o caso Da bancada do pessoal Porque a gente discute Trocando informações Eu tenho o direito Portanto Fechando essa discussão Acho que isso não vai Interromper as nossas divergências Mas o que eu não gostaria Que você E os seus amigos Que em vários momentos Se transformaram Nesses últimos dias Em claque Não tivesse em relação A mim Uma visão Distorcida De alguém que quer Acabar com o mandato No meu lado Isso não é verdade Pode ser que tenha gente Do pessoal Que queira até Na disputa eleitoral Acabar com o seu mandato Não sei Nunca me disseram Não é o meu caso Não é o meu caso Se eu pudesse Escolher Os vereadores Da minha cidade Independente Das nossas Muitas divergências E das contradições Que o Henrique apontou E que eu acho Que você tem Mesmo assim Eu apontaria você Eu acho que Com essa discussão Essa discussão A gente Não encerra Porque as contradições Não se encerrarão Você verá Contradições em mim E não é contradição Eu criticar Randolph Não é a contradição Participei de dois Programas de governo Do Lula Em 89 e 94 Nunca foi Nunca fui lulista E não tem nenhuma Obrigação De bajular Lula Randolph Quem quer que seja Mas quero dizer Que a gente Acha Que infelizmente Nesta votação específica Não me surpreendo Por eles Você Ajudou Não por ser racista Você ajudou A gente Interromper Práticas racistas De pessoas Na cidade De pessoas Na cidade de Niterói Você Dou a parte E sem Não vou rebater Imediatamente após A fala Do Léo A gente Eu provoquei Só por mais 15 minutos Depois de vossa excelência Vereador Renatinho Eu vou cumprir o horário Integralmente 15 para 9 E eu termino a sessão Por favor Para fazer alguns comentários Que a gente consiga Chegar a termo Com essa história Em primeiro lugar Eu acho que de lado a lado As posições Se colocaram Que me incomoda Profundamente É o que o Paulo Esclareceu Aqui Que não é Não há uma fala Porque E não é a defesa Do Leonardo Eu fiquei chateado Mas é a cara Da Rita É a cara Do Jorge É a cara Do mestre Chita É a cara Da Mãe Tânia É a cara Dos militantes Que andam E que me acompanham E que estão juntos Nessa luta Construindo esse projeto Que é coletivo Isso não é uma fala retórica Eu trabalho mesmo Num sistema de coletivo E corrente política Então não dá Para Como liderança Expressão de um projeto Que é Um projeto Questionador Em relação Ao capital Que é um projeto Que quer Construir espaço Para a minoria Que quer lutar Contra a opressão Que quer lutar Contra a exploração Não é espaço Para a gente conviver Com a crítica De que é um procedimento Racista Quero Posicionar Que acho Que Vossa Excelência Também Como disse Tirará de soluções Acerca da forma Como as coisas Podem ser criticadas Porque Eu não invalido Nenhuma possibilidade De crítica Que a oposição tenha Inclusive Quando o Paulo Eduardo Mostra A gravação No dia Eu tenho muito orgulho Disso Porque na verdade Sabe o que eu estava Fazendo ali Eu estava dando Um parecer verbal E eu falo na gravação Conhecendo Poucamente O projeto Pouco O projeto E só de ler Ele na hora Eu estava dando Um parecer verbal Para o Renatão Aprovar Porque eu queria ajudá-lo E eu podia E é prerrogativa Da comissão E não é nada estranho Você pedir vista Para poder dar Um parecer por escrito Então eu topei Dar um parecer verbal Atípico Embora a gente faça Aqui na Câmara E o Cal pediu Dispensa de tertício Pediu dispensa de tertício Tempo amor Que ele teve pelo projeto O que eu quero dizer A informação De que eu votei Favoravelmente Ao projeto Em dois turnos Ela não é uma novidade E nem uma contradição Porque o voto Se alterou Quando eu tive A informação no veto Que havia uma legislação Aí é que eu sou informado Aí o voto se altera Como a vossa excelência Já votou até a favor De voto do prefeito Quando esclarecido De um novo elemento De um novo dado É natural Eu não acho As deliberações De conferência Mandatórias Que você vai ter que votar Tudo que a conferência mandar Porque aí você vai subordinar a Câmara Mas eu acho Um referencial É um elemento político Importante E não vi do outro lado A mesma substância Sustentando O que a gente Devesse fazer É uma questão de visão O que a gente Devesse fazer Com aquele assondamento Impresso Porque o racismo No Brasil É crime E estava em curso Uma legislação específica Ainda mais ampla Que continha aquele direito A hipótese oposta Era aprovar o estatuto Da igualdade racial Em Niterói Deslocando para fora dele A punição Do racismo E isso é que eu achei Que não faria sentido Você esvazia a lei específica Essa foi a visão Que eu construí Acerca desse tema Sobre o prefeito Rodrigo Eu não vou fazer os comentários Em relação a Algumas questões Que o Paulo ponderou aqui Mas eu quero pontuar Deixar claro aqui Ele é o tanto autor Da lei Do movimento LGBT Como ele E aí gosta ou não Paulo Ele foi o primeiro prefeito Da história de Niterói Que nessa parada LGBT Nesse ano Foi a parada Ele atropelou a história Da parada LGBT Na décima edição Sendo o primeiro prefeito Da cidade Agora ganhou a eleição Não Tudo bem Os argumentos de vossa excelência Que eu não estou disposto aqui A ficar conflitando também O tempo todo Mas eu quero dizer Que houve esse movimento E vossa excelência Ao mesmo tempo testemunhar Que vossa excelência Sempre foi participante Sempre esteve lá Nos processos Inclusive de forma anterior Em apoio às paradas LGBTs Para a gente achar um senso médio Aqui e seguir a vida Porque do lado de cada fronteira Também, Paulo Eduardo A gente, ao contrário Agora que vocês vão falar Então, o Leonardo Carrega contradições muito graves Eu vou ter orgulho De carregar mais uma Porque o Paulo Eduardo É meu aliado Isso é uma contradição Política extrema Porque o Paulo Eduardo É oposição ao governo da Dilma O Paulo Eduardo É contra o PT Porque ele veio do PT Ele entende mais A história do PT Do que uma outra leva De militantes A avaliação política É minha opinião só Outra leva De militantes do PSOL Não viveu esse processo Compreende menos A importância histórica E a dimensão do PT Na minha avaliação Ele tem esses elementos Eu reconheço esses elementos Nele quando eu trago debates E vejo O Paulo como sendo Esse referencial positivo Para a gente Que eu quero trabalhar junto Que eu quero Apoiar iniciativas Que eu quero Que tanto quanto ele falou Coisas boas de mim Devolver falando coisas boas dele Porque eu acho que Essa é a relação de fronteira E teve um boi na linha Teve um atrito Sobre formato da crítica Porque a vossa excelência Fez uma crítica Vemente do Alcê E eu mordi o lábio Porque eu fiquei bravo Eu fiquei bravo Eu fiquei contrariado Com a crítica Eu não concordo Mas eu não fiz A mesma manifestação A vossa excelência Há de convir Que houve Duas posicionamentos Teve uma postagem Do vereador Paulo Eduardo Sobre a votação do Alcê Em que era feito O mesmo conjunto De elementos compostos Com as fotos Inclusive nessa eu era também Já a época o primeiro Mas tudo bem Eu estou colocando isso Na conta de algum Burocrata Ou alguém desavisado Que de fato Tem pouco espírito revolucionário E não sabe reconhecer Devia colocar o Cal Sempre em primeiro Porque ele é o líder Do reacionarismo Na cidade Não, mas aí tinha que ser Só se o Cal Trabalhasse no gabinete De vossa excelência Que aí era a postagem De vossa excelência Que eu estava falando Mas eu quero dizer o seguinte Então em que pese isso Eu acho que esse reposicionamento Também deve ser Da parte de vossa excelência Reaprendido Ou pelo menos revisto lá Porque de fato Em nenhum momento Da nossa discussão Sustentou-se a ideia De qualquer relação Com o racismo E na postagem Afirma-se coisas Que fazem essa relação Nos comentários Essa fala quase eclode E vossa excelência Está errado também Numa outra coisa Que vossa excelência Ficou numa ampla vantagem nisso Embora não a vantagem proposital Porque a gente está aqui Reencontrando as fronteiras Uma postagem de facebook Compartilhada Mil e duzentas vezes Nunca será rebatida Por comentários internos Da mesma postagem Porque se você E aí essa tentativa Não é claque Paulo Eduardo É uma militância Que se sentiu muito brava E ofendida Com o conteúdo Que vossa excelência Colocou na internet E que ficava Guerreiramente Rebatendo aquilo Que acreditava Nos comentários De dentro Da postagem Primeiro que no facebook Todo mundo sabe disso A imagem é muito importante Segundo é o título Ali dentro E os comentários São terciários Na avaliação de importância De qualquer questão Do facebook Aliás até o contrário Quando as pessoas Comentam muito Uma postagem Ela é ainda mais vista Ela é ainda mais potencializada No seu dano E ali Eu vou bater sempre nisso Que houve um dano material Ao nosso trabalho Que não estava posicionado Da maneira do discurso De vossa excelência Que é para me melhorar Que é para Fazer críticas Para eu poder Aprender Crescer e tal Por mais que eu discorde delas Aqui no caso A gente tem discordância frontal mesmo Agora É para me melhorar A outra A outra maneira de fazer Que coloca Primeiro o Leonardo de Jordão Do que todos os vereadores Que o Paulo Eduardo Estava listando Ela é do ponto de vista Da intenção Para me destruir Não é para me melhorar Eu não estou falando Que é a vossa excelência Ela é para destruir Ela não é para melhorar E além de ser para destruir Não ser para melhorar Ela tem um conteúdo Que faz uma ilhação mentirosa Falso Que eu não tenho repudio Que é qualquer contato Com a ideia De que a motivação Fosse proteger A questão do racismo em Niterói Isso feito Acho que a gente esclarece A questão de forma definitiva E eu espero Que a gente tenha sempre Um contato amistoso E uma fala Que possa aqui Trazer benefícios Para a população de Niterói Porque eu não creio Que ela Vá se engrandecer Se a gente ficar brigando E nos dividindo Em questões Que podem ser superadas Mais simplesmente Muito obrigado Vereador Paulo Obrigado Eu me retiro imediatamente Pela reunião Que já tinha mencionado Muito obrigado Vereador Senhor presidente Eu reitero que eu estou acabando E reitero também as críticas Que boa parte do que aconteceu aqui É de sua responsabilidade Ok, vereador Que conduz Incondicionalmente Os interesses do governo Sem explicar adequadamente Para todos nós O porquê Que as coisas acontecem Dessa maneira E reitero também A minha crítica Que quando os projetos São da Priscila Nosset Vossa excelência Arruma um jeito De discutir Com o presidente Bagueira E quando são Na bancada do pessoal Por razões Que eu não sei ainda Vossa excelência Combina com a procuradoria geral Combina com a Secretaria executiva E Deixa de discutir Lá dentro Na reunião da presidência E passa o rolo aqui Eu espero que amanhã Vossa excelência Traga todos os requerimentos Já que a pauta está destrancada Para que nós possamos votar Obrigado